Olá, crianças e família! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um desafio de aula e hoje o tema vai ser jogo das setas. Nessa atividade, vamos ter que construir uma plataforma no chão nessa sequência de cores. Combinado? E nessa atividade, vocês vão ter que pisar na cor da seta que aparecer. E vocês vão ver que vai ter cinco níveis. No final de cada nível, vocês vão ter um desafio, que é limitar a estátua que aparecer. Também, vocês podem ter outro desafio maior, chamando alguém para brincar com vocês, para ver quem consegue ir até o último nível. Certo? Quero ver quem consegue, tá, gente? Essa atividade está muito legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo, tchau! Até a próxima aula!